Voltei pessoas! E é o seguinte, primeiramente, antes de mais nada, eu quero desejar a todo mundo um feliz 2017, pra todo mundo, pra família de vocês, pra todo mundo que me acompanha, pros que chegaram agora, pros que me acompanham desde o começo, que me acompanham há muito tempo, em todas as redes sociais, muito obrigada pelo carinho de vocês, Deus abençoe cada um de vocês, e que vocês tenham um ano simplesmente maravilhoso, cheio de alegria, cheio de realizações, de bênçãos, de tudo de bom, e muito mais, é o que eu desejo, eu não gosto dessas coisas que eu fico meio emocionada, mas muito obrigada, muito obrigada mesmo, o canal vai fazer um ano de vida, primeiro aninho, e tá crescendo cada dia mais, e eu devo tudo isso a vocês, eu quero dizer que eu amo fazer isso aqui, eu faço com muito carinho, é um prazer pra mim, é um hobby que virou paixão, é a melhor parte do meu dia, e é feito tudo com muito carinho pra vocês, e eu espero poder atender um pouquinho da curiosidade de vocês, da necessidade de vocês, quando vem buscar alguma coisa aqui no meu canal, esse canal é feito pra pessoas de todas as idades, e de todas as classes sociais, e eu tento focar muito nisso, fazer isso com muita responsabilidade, e muito amor, eu fico bem emocionada mesmo. Gente, eu desliguei o ar, eu gravei esse, ah, a segunda coisa é, desculpa por algumas coisas no vídeo, eu já tô suando, ó, por quê? Tá um calor infernal no Rio de Janeiro, não tem como gravar sem ar-condicionado, não tem como, eu desliguei agora um pouquinho pra fazer só essa intro com vocês, essa introdução, mas eu já tô aqui suando, eu já tô, toda marquagem já tá derretendo aqui, mas, desculpem, é, vai ter um barulho de ar-condicionado, vou tentar pôr uma musiquinha aí na edição, é mais trabalhoso, mas eu vou tentar pôr uma musiquinha aí na edição, pra ver se dá uma disfarçada, mas se vocês ouvirem o barulho de ar-condicionado, me desculpem, a gente deu uma mudada também na luz aqui, se vocês acharam melhor ou pior, também deixa aí nos comentários, Minha boca, gente, eu ainda tô tomando rocutan, eu saí do banho, eu esfoliei, mas mesmo assim, quando eu passo base e o próprio Bepantol, ela ainda fica toda craquelada com o batom, porque por ser escuro, ele ainda disfarça um pouco, mas eu ainda tô tomando rocutan e, infelizmente, vocês vão ter que dar uma relevada nisso, porque ela tá muito, muito, muito craquelada ainda, tá? É, faz parte do efeito colateral do remédio. É, o que mais que eu queria falar com vocês? Ah, tá cheio de gente nova, gente, muito obrigada, bem-vindos ao meu canal, eu espero que vocês gostem e se identifiquem aqui com o conteúdo que eu trago pra vocês, muito obrigada pela confiança, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho abaixo, aciona o sininho pra receber as notificações, e sem mais delongas, né, vamos lá pro tutorial, eu fiz essa, essa maquiagem leve com opção... Olha isso. Eu fiz essa maquiagem leve de opção de Réveillon, se der tempo eu quero trazer outra, tá? Uma opção mais elaborada, com glitter, quem sabe, talvez. Se não, eu vou fazer lá no Snap. Então, mais uma vez, se você não me segue lá, tá perdendo muita coisa, hein? Muita coisa. Inclusive, de importados, eu foco só lá, porque meu canal é mais focado pra produtos nacionais. Mas, enfim, mas vamos pro tutorial, espero muito que vocês gostem, mais uma vez, feliz 2017, e a gente se vê no próximo ano. Beijo. Pois, muito bem. Doida, pede pra mim. Pessoas, eu vou aqui mostrando pra vocês o que eu já usei, só pra... porque não é nada demais isso aqui, as novidades que interessa mostrar, já tem vídeo de preparação de pele pro verão aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês. Então, o que que eu fiz? Lavei o rosto, tonifiquei, passei gelo, depois passei hidratante, o que eu tô usando da Nitrogena, depois passei a água termal da Kodaly, que tava aqui, mas você pode passar qualquer água termal, você pode passar qualquer água termal que tiver, tá? Depois passei o leite de magnésia, que serve como primer, ajuda a fechar os poros, regula a produção de selo, segura a maquiagem, segura a oleosidade. Eu ia fazer a pele depois, mas eu tô tão assustadora, que eu tô com dó de vocês, eu vou fazer já. Passei o primer da Oceane Gel, antes, e depois passei o leite de magnésia. Passei o primer, que eu tô amando muito, da Ruby Rose, o primer de óleo. Passei em cima e embaixo, pra segurar. E eu descobri uma... dica nova, que se você passar primer de olho aqui, nas linhas... do sorriso, ajuda a disfarçar. Então, vamos lá. Eu fiz e achei que ajudou mesmo, pode ser impressão, mas você testa aí, se ajudar. Vou fazer tudo com produtinhos nacionais, tentar fazer tudo com produtinhos nacionais, pra ficar bem democrático, né? Meu programa é mais voltado pra produtinhos nacionais mesmo. Os que não são nacionais, eu conto tudo e mostro tudo lá no meu snap, então se você não me segue, está perdendo. Vou dar uma roubadinha agora, só porque eu falei isso. Vou fazer a correção das olheiras com um pouquinho de corretor laranja, só aqui, só um pouquinho. Vou usar a base Fit Me da Maybelline, não é nacional, mas você encontra em farmácia. Eu estou misturando a 220 com a 100, porque não existe a minha cor. Minha cor não resolveu... resolveu não aparecer, não fizeram uma cor que dê certo pra mim. misturou. E eu vou aplicar com uma esponjinha, que eu gosto de aplicar com esponjinha, mas se você quiser aplicar com pincel, fica à vontade. Eu vou aplicar com a esponjinha que eu deixei dentro de uma vasilhinha cheia de gelo, que já derreteu. Gente, você não tem noção que eu coloquei no Rio de Janeiro, não. Ah, o condicionado está ligado, o ventilador está ligado, está tudo ligado e não está dando vazão. Tá? Eu gosto de tirar o excesso com uma toalhinha assim, para não ficar muito, muito encharcada. E vamos... Isso aqui eu vou acelerar, porque vocês já sabem. Menina, esqueci de gravar. Corretivo, eu faço uma misturinha da Tracta com o da Ruby Rose, porque o da Tracta é bem grossinho e bem mate, esse aqui é mais fluido. os dois funcionam muito bem. Esse aqui tem mais cobertura, esse aqui tem menos. Eu misturo os dois e fica perfeito. Acho que vai ser até muito. Estou empolgada hoje. Vou colocar um pouquinho aqui do lado, porque você iluminado aqui, aqui já fica contornado. Para não ter essa... coisa de ter que fazer contorno, porque ninguém tem esse tempo, né, gente? Está muito, muito quente. E o janeiro está certão. Nunca havia sido. Esquece do olho. Vou deixar isso aqui bem uniforme para receber as pontas, tá? Vou selar com o pó da Paiô. Vou achar aqui, peraí. Achei, tá bom. Bom, gente, pó eu usei da Paiô. Essas coisas eu estou acelerando, porque vocês já sabem, né? Já viram fazendo muito isso. E o bronzer eu vou... Não vou fazer contorno, eu vou fazer com... Ele não é nacional, mas ele se enquadra na casa dos baratinhos, tá? Mas eu não sei nem mais onde eu acho esse. Esse aqui eu ganhei. Gente, como eu sempre disse, eu não gosto da... Está um pouco marcado, mas depois vai absorver. Eu não gosto da... Tipo, a sapó, porque dá essa... cara pesada, assim, sabe? Parece que está muito maquiada. Mas no ver... Mas no verão não tem como. Se você quiser que a maquiagem em mim, pelo menos, dure um pouquinho mais, ela vai sair rápido, porque eu sou toda cagada. Eu tenho que selar bastante com pó, porque senão eu estou suando o nariz antes de terminar a maquiagem. Só que para tirar esse... Essa... Essa cara muito opaca, eu vou aplicar mais um pouquinho da água da coisa ali. Você pode aplicar água termal ou mesmo fixador de... Maquiagem, tá? Vou aplicar um pouquinho só para ela dar uma derretida nesse... Esperar secar. Principalmente aqui, ó. Esperar secar. E vamos para o olho. Vou ver o tampão. Eu mesma uso, de vez em quando, quando num evento não é muito importante, eu faço a maquiagem antes de tomar banho, porque o próprio calor do chuveiro absorve esses pós todos. Não precisa usar água termal, aí no caso, se você não quiser. E fica mais natural. Não fica esse efeito opacão, assim. Que isso, assim, para mim... Eu sei que tem meninas que adoram, mas para a minha idade, isso dá uma envelhecida, tá? Vou passar o blush. Vou usar essa Ruby Rose, o B1. De leve. Vou passar aqui em cima, ó. Em cima do contorno. Não vou usar muito na maçã, não. Vou fazer o contorno do nariz. Eu gosto de dar esse afundadinho aqui e aqui. Iluminador eu vou usar a Oceane. Ó, outra Glam, multicores. Eu vou dar uma... É... Ele é super levinho. Bom, então vamos para o olho. Pega uma sombra cremosa. Ou primer. Ou... Essas coisinhas que... Chama clown. Você encontra em loja de maquiagem. Eu vou escolher essa sombra da Benefit, que é a Color Tattoo. Color Tattoo 24 horas. Ela dura bastante mesmo. Porque se você for como eu, a pele sai logo, pelo menos o olho fica bonito. E você leva um corretivo, só para retocar, onde você tem manchinhas e tal. Porque realmente... É... É... Durar nesse calorão que está fazendo. Entendeu? Então eu vou passar. Eu sempre começo marcando o côncavo. Hoje eu vou começar... Só... Iluminando aqui. Olha só. Ele mesmo é bonito. Mas eu vou passar o mesmo pó iluminador que eu passei, que é o pó Ultra Glam Multicores. Eu faço assim, em geral, ó. Pode passar com medo. Fica uma cor... Fica uma cor única. Não é muito forte, tá vendo? Mas eu vou fazer com o pincel. Só para dar uma selada nisso aqui. E colocar um pouquinho mais de brilho. Vou pegar uma outra sombra da... Ô, o Sônia está bombando hoje aqui, hein? Que é essa aqui. 77697515, eu acho que é essa aqui. Meio... Eu vou usar essa aqui. Essa dourada. O mesmo pincel. Eu vou dar batidinha aqui no canto. Só para dar uma... Levando, varrendo para dentro. Uma dica. É importante que você deixe secar muito bem aquela água que você passou. Porque se cair glitter ou brilho aqui, não sai mais, tá? Apesar de eu achar legal também nessa época. A pele toda brilhando. Se você é daquelas que foge do brilho, eu acho que Reveillon e Carnaval é a época que você tem que... Carnaval é até melhor, né? Mas é mais fantasia. Mas Reveillon, você tem que se jogar no brilho. Porque... Você tem que mudar. Ficar diferente do que você usa todo ano. Todo ano inteiro, quer dizer, né? Vamos pegar o pincel com o pão. Eu vou pegar uma sombra marrom mais clara. Só para marcar o côncavo. Se você tem palco para gordinha, isso é super importante. Que dá aquela desinchada no olhar. E... Dá profundidade, né? Eu tenho o olho já fundo. Mas mesmo assim eu gosto. Então eu vou pegar com o pincel fofinho. Mas ele é mais flash assim, grande. Vou pegar essa sombra da paleta nude, da Ruby Rose. Essa aqui é a única opaca, eu acho. E vou dar uma marcada aqui, ó. Eu gosto de subir bem. Porque eu tenho espaço. Mas se você não gostar... O bom é experimentar. Você pode fazer essa maquiagem um dia antes. Ver o que você gosta. Mais alto, menos alto. Mais brilho, menos brilho. Eu no dia eu vou pôr glitter, né? Pronto. Agora eu vou pegar um pincelzinho menor. Do mesmo jeito. Esse aqui é o B906. Outra sombra da Oceane. 7, 5. Acho que é 8, 2. Carimbais marrom assim, café. Aqui, ó. Vou marcar aqui. Só aqui. Faz só o restinho pra baixo. Não vou fazer isso. Só aqui no finalzinho. Aí vou virar. O pincel, eu tava colocando ele assim, né? Eu vou virar ele assim. Pra esfumar. Só essa parte. Pegar o mesmo pincel, vou pôr na parte de baixo. Isso é totalmente opcional, tá? Eu gosto de dar uma sombra aqui. Não muito também. Gente, muito rímel. Se o desbustiço é opcional. Mas eu acho que eu vou por... Quer dizer, eu vou terminar a maquiagem e já volto. Fazer o cabelo e já volto pra terminar com vocês, tá? Porque eu saí do banho literalmente. Se eu fosse secar o cabelo, meu amor, eu ia suar. E aí não ia dar certo. Mas eu já volto. Pera aí. Gente, então é isso. Desliguei o ar um minuto. Pra ver se pelo menos o som fica melhor. Aqui pra finalizar o dente com vocês. É isso. O cabelo também é úmido ainda. Não arrumei direito. Mas eu tenho que fazer umas coisas. Eu queria terminar esse vídeo com vocês. Espero que vocês gostem. Eu vou tentar fazer ainda na sexta-feira. Não sei se vai dar tempo. Uma outra opção. Se eu não fizer, eu vou fazer... Se eu não conseguir... Porque tem que editar. No snap é mais rápido. Eu vou fazer lá no snap. Eu não faço no Instagram. Porque eu acho aquilo um horror. Trava muito. Instagram pra mim é um aplicativo de fotos. Mas me segue lá nas redes sociais. Em todas as redes sociais. Inclusive no snap. Porque eu tô update de bate-papo com vocês todos os dias. E a Vanessa Mochado A. Deixe seu like. Mais uma vez. Feliz ano novo pra todo mundo. Um 2017 maravilhoso. Muita paz. Muitas alegrias. Obrigada por todo mundo que me acompanhou esse ano aqui no canal. E nas minhas redes sociais. Por todo o carinho. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Que se não vão me emocionar. Um beijo. Fique com Deus. E quem sabe até o ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí